E aí, gente! Tudo belê? Giovani aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo aqui na minha casa, tá? Porque agora é 1h09 da manhã e é uma terça-feira e eu tô com uma coisa na cabeça que eu preciso muito trazer pra vocês no vídeo, que é Compensa, compensa você abrir uma distribuidora de bebidas com pouco dinheiro Lembrando, eu estou falando se compensa, não estou entrando em mérito se dá certo ou não, tá? É diferente. Vamos lá. Por que eu quero abordar esse tema? Porque, como a gente já bem sabe, a nossa comunidade já bem sabe que distribuidor de bebidas virou um boom, um boom Todo mundo tá abrindo. Na minha cidade tá abrindo a rodo Eu vejo que na minha outra cidade também tá abrindo a rodo E como tá abrindo muito, a concorrência está aumentando muito E eu vejo que hoje em dia não tem mais espaço pro pequenininho assim, ó Pra esse cara. Porque o grande vem e come, gente, tá? Porque a gente sabe muito bem que as distribuidoras grandes compram em quantidade E você comprando em quantidade sai mais barato E você comprando mais barato, você consegue vender mais barato E o pequenininho lá não consegue te acompanhar, tá? Mas vamos lá. Outro ponto também que eu quero falar nesse vídeo Por que eu tô fazendo ele É que assim Gente, eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final, cara Quem já saiu desse vídeo vai perder um dos melhores vídeos Sobre esse nicho, cara Eu juro pra vocês Por quê? Porque eu lembro que quando eu fui começar Só existia um canal falando sobre distribuidora de bebidas Que era o Kawaii, o Luiz lá da Kawaii Certo? E eu comecei a acompanhar ele muito cedo Ele nem tinha a loja 2 ainda Era só na garagem Então os vídeos que ele fazia Eram mais vídeos de vlog Ele mostrando o dia a dia dele Não era... Tinha alguma dica ou outra, tá? Mas não era nada assim Tipo, não era igual o vídeo Que eu tô fazendo pra vocês Falando especificamente Se compensa ou não você começar pequeno, tá? Ele não fazia esse tipo de vídeo Como eu gostaria de estar assistindo esse meu vídeo No passado, quando eu fui iniciar, tá? Mas vamos lá Eu tava vendo um vídeo do Walter Lá do País da... É, isso mesmo País da... Que um inscrito dele comentou lá Falando que ele começou uma distribuidora de bebidas Com, acho que com 80 reais Sem freezer, sem geladeira O cara tá vendendo só umas chips Então, eu vejo que assim Que tem gente que consegue filtrar E consegue pegar as informações Mas tem gente que tem a cabeça muito no mundo da lua, cara Sabe? Por isso que eu acho interessante Eu trazer esses vídeos pra vocês Porque eu sei que Como que é você ter a vontade de prosperar na vida De você querer ter o seu próprio negócio De você querer, sabe? Dar um gás Só que tem umas coisas assim que não dá, gente Por favor, por favor mesmo Quem vai abrir aí, ó É, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos, vamos, sabe? Acordar pra vida, tá? E outra coisa também Que reforça esse termo De que não compensa Não compensa você começar com muito pouco É o caso lá do Daniel Osbir Do canal Daniel Osbir, tá? O que que acontece? Ele postou um vídeo recentemente Ontem, na verdade Que a distribuidora dele faliu Tá? Faliu E eu sei que acompanhei muito ele Desde o início também Eu via que a distribuidora dele Era bem pequenininha E que ele começou com bem pouco dinheiro Acho que menos de mil reais Parece que foi 800 reais de mercadoria E quando você começa com tão pouco dinheiro assim O que que acontece? Você compra, certo? Coloca a sua margenzinha de lucro Que gira em torno de 20% até 30% Dependendo do produto, certo? Você vai colocar a sua margenzinha e vai vender Você vai obter um lucro, tá? Você vai obter um lucro Só que esse lucro Ele vai te pagar as contas, tá? Então, na maioria das vezes Fica no zero a zero, certo? E ele postou lá falando que faliu Porque ele não estava tentando pagar energia Não estava tentando vendas O aluguel Esqueci, 600 reais o aluguel dele Não é nada assim muito caro Porém, se você não vender Você não consegue pagar o aluguel, certo? E outra coisa também Começar com muito pouco dinheiro O que que acontece? Vocês verem aí o vídeo do Kawaii Quando ele começou, tá? Começou com um pouquinho Gente, eu sei que é inspirador, tá? Eu sei que é inspirador Eu me inspirei, certo? Só que ele mesmo Já falou em vários outros vídeos Quando ele começou com aqueles 140 reais dele Aquilo foi pra ele ver Pra ele ter uma noção Com aquele negócio Com aquele empreendimento Tinha um potencial, tá? Ele não conquistou tudo Que ele conquistou hoje Com aquele 140 real Tem gente que vê aquilo lá E fala Nossa, eu vou pegar aquele Meu senhor Eu vou montar um império Não, gente Pelo amor de Deus Misericórdia Ó, pra vocês terem uma noção No início dele Eu acompanhei, cara Eu acompanhei No início dele Nos primeiros vídeos dele Tipo assim A hora que eu vi Aquilo lá Eu falei Mano, esse cara é doido Esse cara é doido Pau, pau Foi, foi Vendendo, vendendo, vendendo E você fica feliz Vendo aquilo lá Você fala Meu, que legal Aí ele começou A postar uns vídeos Tipo meio triste Falando que Ele não estava tendo dinheiro Para repor as mercadorias Porque ele comprava no cartão As mercadorias Aí o que que acontecia? Ele vendia Com as mercadorias Com o dinheiro do cartão A hora que ele pagava A fatura do cartão Ele não tinha dinheiro Para comprar mais mercadoria E os clientes começavam a chegar E ele não tinha produto Para vender para os clientes Tá? Então Esse é um fato Muito importante Quando você começa Com muito pouco dinheiro Principalmente de mercadoria O que que acontece? Na maioria das vezes Você fica sem produtos Ainda mais se você errar na compra Como é o fato Do, o caso do Daniels Beer lá Ele mesmo já falou Em outros vídeos dele Que ele comprou As bebidas quentes Acho que é o Orloff lá Se eu não me engano E não sabe E não tem saída Ele mesmo falou Ó, isso aqui eu comprei Eu tomei uma E não sai De jeito nenhum, sabe? Então é um dinheiro parado Tem que tomar muito cuidado E rodando esse assunto De o porquê Que não compensa Você começar Com pouco dinheiro É o seguinte Gente Vocês sabem Que a aparência É uma coisa Muito importante Tá? A gente Vive no mundo De aparência Certo? E cara Eu vou ser bem sincero Com vocês Não quero desanimar Ninguém Gente Isso eu falo Por mim Que eu sou a prova viva A prova viva Quando você olha Para um pequeno Estabelecimento Muito pequeno Estabelecimento Você não vê nada Lá dentro Você Tipo Não sente nem vontade De ir lá Sabe? Lógico que tem pessoas Que não ligam Tem pessoas que são exceção Mas a maioria das pessoas É assim Eu quando comecei O meu ponto lá Da distribuidora É um ponto extremamente bom Tá? Um dos melhores Da minha cidade Uma loja Tipo Bem assim Aparente Fisicamente Porém Não tinha mercadoria As pessoas passavam Olhavam assim Não via nada Tipo Via tábua Via duas Três Caixinhas de cerveja Via Via um freezer Uma expositora Aquela coisinha assim Bem sabe Uma mesinha Com umas vodkas Assim ó Tipo Umas balinhas A pessoa olhava assim Cara Tipo Tinha gente Que passava Nem olhava Hoje em dia É impossível Alguém passar Naquela calçada E pelo menos Não olhar Para dentro Da distribuidora Todo mundo Que passa lá Olha Por quê É uma loja Que passa Uma presença Assim sabe Então As pessoas passam E olham Para a loja E olha assim Passou E olhando Ai que legal Não sei o que Não sei até lá Vocês estão entendendo Então O que eu estou Querendo dizer Para vocês É assim Como eu disse Como eu gostaria De ter Esse vídeo Que vocês estão Assistindo agora Lá atrás Quando eu fui começar Lá atrás Porque eu fui nessa De começar Com um pouquinho De dinheiro Graças a Deus Deu certo Porque eu fui atrás Eu fui atrás Eu fui atrás Eu fui atrás Só que Poderia ter acontecido Comigo O que aconteceu Com o Daniel Por exemplo De falir Tá gente E outra coisa Também É que assim Eu vejo Que as pessoas Vem Tipo assim Ah eu vou começar Com pouco Não sei o que Mas vem cá Deixa eu te perguntar Uma coisa Precisa começar agora Precisa ser Amanhã Precisa ser depois Você não consegue Mano Você não consegue Juntar um pouquinho A mais de dinheiro Continuar no seu serviço Pegando dinheiro Guardando Poupando Compra um freezer Não compra mercadoria Tipo se você for comprar os equipamentos Não vai comprando mercadoria Porque mercadoria tem prazo de validade Mas compra um freezer Compra um expositorzinho de chips Tá entendendo? Compra devagarzinho Tem um parceiro meu que começou Cara Ele demorou seis meses pra abrir Todo mês ele comprava freezer Comprava grátis de cerveja E hoje a loja dele Tá quase maior que a minha Cara Vocês estão entendendo? Então tem um planejamentinho Olha Eu falo pra vocês de coração Começa bem já Cara Não tô falando pra vocês Começarem com uma loja grande Mas quem quer começar Já começa com um dinheiro interessante Uma quantidade de mercadoria interessante Pra vocês não passarem vergonha Do cliente Você pequenininho Ninguém vai lá Mas quando vai lá O cliente pede um negócio Você não tem Cara O cara não volta mais Vocês estão me entendendo? Então Segura um pouco mais as pontas Ó Começa aí No mínimo De mercadoria Tá Eu sei que tem gente Que abre na garagem No ponto comercial Enfim Mas fica no meio termo Cara Uns quatro pontos de mercadoria Tá Nossa É bastante Eu sei que é bastante Só que hoje Qualquer coisinha que você vai comprar É uma borrachada Coca-Cola Tá seis e setenta e nove Um fardo de Brahma Trinta reais Um fardo de Skol Vinte e nove Senta e dois Caixa de litrinha Trinta e oito Quarenta reais de Brahma É O que mais? Enfim, cara Tá muito caro a cerveja Budweiser Caixinha de Budweiser Tá trinta e oito reais Tá muito caro Muito caro mesmo Então escuta o que eu tô falando Você pega aí Duzentão Duzentão Quinhentão Você não comprar nada Cara Não comprar nada Tem hora que eu faço Comprinha lá pra servidora Dois mil reais Dois mil reais Mil reais Do nada Pronto Tipo Comprar nada Mil reais Tem dias eu comprei Uns refrigerantinhos lá Mil e quinhentos reais Eu falei Meu Deus do céu Você tá ficando maluco Então gente Fala pra vocês A última vez Confia em mim Confia em mim Aqui tá uma pessoa Que pegou todo O início Desse nicho Que a gente faz parte Hoje Sobre distribuidor De bebidas Com um pouquinho de dinheiro Na garagem Em casa No ponto comercial Com grade Pegou todo o começo Do pioneiro Kawai Vivo meu dia a dia Certinho Todos os dias Eu vivo isso Já vi gente começando Se dar bem Já vi gente começando Quebrando a cara Tem gente que mete o louco Cara Tem gente que mete o louco Entendeu Então Eu acho Que alguma coisinha Que eu falei Nesse vídeo Presta Presta Então Se eu fosse você Eu iria na minha ideia Cara Porque ó Pra você Dar errado É assim ó A concorrência Não te dá A concorrência Não te dá trégua A concorrência Não te dá trégua Se você entrar No mercado Muito miudinho Cara Você vai ser Só mais uma formiga E os caras Vai pisar Confia em mim Confia em mim Eu não tô querendo aqui Apagar sonho de ninguém Porque eu tenho os meus Na verdade eu não tenho sonhos Eu tenho metas É diferente Metas Eu sei que eu tenho Como atingir Sonho pra mim É uma coisa Que você não alcança Mas enfim Eu tenho também Os meus sonhos E eu sei como que é Você querer fazer uma coisa E ter gente jogando areia Eu não tô aqui Pra jogar areia Quando eu fui abrir Eu escutei de muita gente Não foi de pouca gente Que não daria certo Talvez Se eu estivesse vendo Esse vídeo Lá atrás Eu não teria começado Mas eu tava de um jeito Que eu ia começar assim Eu só ia esperar um pouco mais Ia comprar outras coisas Ia tomar outras decisões Que facilitariam muito O meu começo E hoje em dia Eu estaria muito melhor Mas enfim Isso aí é a história Com outro vídeo De coração Eu espero que eu tenha ajudado você Que tá querendo entrar nesse ramo